Olá pessoal, vim mostrar isso aqui para você, uma engenhoca que eu fiz aqui e está dando certo até agora pessoal, porque assim, deixa eu explicar para você, o registro do chuveiro sempre a pessoa tem tendência de apertar no último, e apertando, e vai apertando, então cada vez ela aperta mais, achando que apertando muito, vai parar de vazar água aqui em cima no chuveiro, não, negativo, a borracha que tem aqui dentro, se você apertar demais, ela vai acabar afrouxando, estragando essa borracha de dentro, reparo, desse aqui, porque o registro aqui, basta você dar uma torcida, é o suficiente para parar, como o chuveiro aqui em cima, ele goteja um pouco ainda, mas é a água que fica aqui dentro dele, não é que está vazando água, é a água que fica aqui dentro, ele vai gotejar ainda por uns minutos, depois ele para, então o que eu fiz, para não estar estragando de novo, que esse meu aqui é mais antigo, então é difícil achar essa peça aqui, da mesma marca, então o que que eu fiz, eu, um pequeno arame, eu fiz um pequeno furo aqui ó, ferro quente, fiz um pequeno furo, estiquei uma linha, pode ser qualquer barbante, linha alguma coisa, eu ponho essa aqui, porque se caso não olhar, não vai estragar, esse é uma linha de pescar pessoal, uma linha 030 de pescar, aí cheguei aqui, e amarrei nesse ponto aqui ó, que é o ponto da, de virar, vou mostrar para você ó, então aqui no caso, ele está parado, ele não está gotejando, ó, vendo, você deu uma meia volta, ó, é o suficiente, agora isso aqui, dele ficar pingando assim ó, isso aqui ele fica mesmo, porque ficou água aqui dentro, eu vou mostrar para você ó, ó, está escutando barulho, então ele fica água aqui dentro, ele vai pingar um pouco, ó, é onde que a maioria fica apertando, apertando, torcendo isso aqui, para ver se para aquele pingamento ali, vai por um tempinho, ele vai pingar mesmo, então ficou na medida certa, de ó, ó, nem uma, nem meia volta não dá ó, fechou, beleza, a linha está esticada, porque se você puxar bem mais, vai acabar arrancando mais lá, tá, então, ficou, essa dica para você aqui, nunca mais, está perdendo, é, registro, estragando registro, e tem que estar colocando direto, beleza pessoal, então essa foi uma dica aqui, uma higienhoca que eu inventei com a linha, e até agora está dando certo, beleza, forte abraço pessoal, bom, bom,